É 10 pra meio dia já já vai bater o sinão Vai bater o sinão, vai bater o sinão Corre pra trás da escola que tu vai mamar meu pão Vai, vai mamar meu pão Tá eu e o fonesia já já vai bater o sinão Vai bater o sinão, vai bater o sinão Corre pra trás da escola que tu vai mamar meu pão Vai, 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 vai mamar meu pão Tá eu e o fonesia já já vai bater o sinão É 10 pra meio dia já já vai bater o sinão Vai bater o sinão, vai bater o sinão Tá eu e o fonesia já já vai bater o sinão Vai bater o sinão, vai bater o sinão Tá eu e o fonesia já já vai bater o sinão Vai, vai mamar meu pão Vai, vai, mamar meu pau 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 Vai, 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 vai Tá aí o ufanasio já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Tá aí o ufanasio já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Tá aí o ufanasio já já vai bater o sinal Tá aí o ufanasio já já vai bater o sinal